Olá meus amigos irmãos que a paz esteja com todos vocês hoje eu vou fazer uma denúncia muito importante eu gostaria que você pudesse compartilhar esse vídeo vamos compartilhar me ajude a divulgar essa mensagem faça essa mensagem chegar até os membros da instituição igreja universal do reino de deus eu sempre deixo claro que as minhas denúncias não são contra as pessoas nem muito menos para falar mal ou para condenar aqueles que são os líderes dessas instituições pelo contrário eu desejo que eles se arrependam mas nós temos o dever de falar a verdade para que elas possam alcançar a salvação o arrependimento a conversão é isso que é importante então esse vídeo de hoje eu gostaria que você dirigisse esse vídeo aos principais bispos da universal principalmente renato cardoso renato espero que você não me processe por esse vídeo porque vocês têm como costume processar dizer que estão sendo caluniados vira público dizer que estão sendo perseguidos só que o que eu vou falar aqui é verdade você poderá pesquisar você pode pesquisar porque me chamou atenção o vídeo que o renato cardoso fez recentemente falando sobre o valor que as pessoas têm e inacreditavelmente renato você comparando deus ou comparando a presença de deus com um banco central é isso mesmo que você está ouvindo renato você fez um vídeo pegando na sua mão uma nota de dois reais eu tenho esse vídeo comigo caso você queira excluir da sua rede social porque vocês são assim quando a gente faz uma denúncia mas cedo principalmente ele exclui das redes sociais dele aquele vídeo não sei se é vergonha ou para não confirmar que aquilo é verdade mas o vídeo que você fez renato recentemente você pega uma nota de dois reais dando como exemplo que ou a nota de dois reais ela estando em circulação ela estando suja ou rasgada mas a pessoa pegando essa nota e levando até o banco central você inclusive fala de maneira até bem é entendida do assunto porque com certeza você o pessoal da família bezerra você aí o seu sogro a sua esposa vocês entendem bem de banco vocês entendem bem de banco então vocês têm condições de falar sobre banco eu entendo e você pega a nota e você fala olha essa nota estiver é com 51 por cento dela íntegra você pode chegar no banco central entregar essa nota no banco central eu até anotei alguns pontos aqui se ela estiver rasgada ou suja o banco vai devolver uma nota nova para você vai trocar essa nota velha você disse isso no vídeo e vai trocar por uma nota nova não é isso e a pergunta que eu quero fazer renato porque que você para fazer um vídeo você pega uma nota foi até bem bolado isso bem inteligente porque você quis comparar a nota que estando suja estando rasgada ela continua tendo seu valor mas em muitos estabelecimentos o comerciante como você disse não é obrigado aceitar uma nota suja ou rasgada que a pessoa deve levar a nota para trocar aquela nota por uma nota nova e você disse que deus age como banco central ele dá uma nova vida para pessoa quando a pessoa entrega a sua vida rasgada a sua vida suja é muito bonito você falar isso renato é muito bonito você falar sobre isso você levar as pessoas a esse entendimento pervertido deturpado da bíblia inclusive você renato você até usou um versículo isolado da bíblia como vocês sempre fazem vocês sempre fazem isso usando um versículo isolado dizendo citando as palavras do livro do apocalipse que quando deus disse eis que faço novas todas as coisas e que deus quer dar uma vida nova basta que a pessoa primeiramente ela não fique em casa ela tem que ir até deus como quem diz você tem que ir até o templo e vem até o templo porque aqui você terá uma vida nova você será uma nota nova como você colocou não é renato só que as pessoas não têm o conhecimento renato de algumas coisas que são importantes ao conhecimento público as pessoas não têm conhecimento por exemplo que o o teu antes a gente entrar na questão bíblica da questão espiritual que para mim é mais importante para mim é mais importante a questão espiritual é dizer as pessoas que será que os membros da universal os obreiros os evangelistas os jovens eles sabem que de macedo é banqueiro que de banco você entende será que eles sabem que de macedo hoje é um dos principais banqueiros do brasil essa informação não é fake news essa informação não é falsa inclusive renato antes nesse ano de 2020 e de macedo adquiriu a maior parte do banco rené e ele trocou o nome ele botou o nome de diz demais ele trocou o nome é sempre assim é sempre assim mudam o nome tentam disfarçar como ele também fez quando ele foi internado no hospital moriá e ele mudou o nome dele para josué porque não queria que ninguém identificasse mas porque renato porque que vocês continuam insistindo nessa hipocrisia renato porque renato o banco rené para você ter uma ideia em 2016 ele tem é teve um lucro de quase um bilhão de reais um bilhão de reais o banco de edi macedo então é importante que você que está me acompanhando você pesquise isso porque eles falam eles falam com tanta propriedade que se a pessoa for até o templo porque na época de jesus o templo que havia em jerusalém ele era basicamente um banco onde havia o câmbio a troca da moeda então o templo o templo desde a época de jesus também significava dinheiro o templo sempre significou dinheiro então vocês falam de valor que as pessoas têm o seu valor você citou exemplos dizendo a você que está atraindo você que é amante ou você que está com a sua vida suja você que está assim que está assado renato você vai tão longe para mostrar para as pessoas que elas têm o seu valor mas e dentro da instituição renato será que vocês principalmente o teu sogro que é dono de um banco será que ele dá o devido valor aos voluntários será que ele dá o devido valor aos pastores que entraram com desejo de ajudar as pessoas e hoje estão nessa escravidão nessa prisão ou eu tenho que citar para você alguns exemplos aqui eu poderia ficar horas citando exemplos de hipocrisias de vocês renato um dos exemplos recentes que eu tenho para citar para você foi o caso daquela obreira lá do rio de janeiro ou renato aquela obreira que vocês pegaram para fazer uma matéria sobre ela que ela tem 91 anos ela foi homenageada lá naquele coreto um coreto do bairro do meia ela foi homenageada lá vamos ver se o valor será que é esse o valor que vocês falam tanto de forma eloquente nesses vídeos de vocês porque essa obreira essa obreira de 91 anos que foi homenageada foi entrevistada eu tenho até uma matéria aqui uma publicação de um parente dela de um parente dela está lá no meu instagram depois você pode ir lá para você ver fale com o Davi me procura lá no instagram você vai procurar no instagram você vai ver eu coloquei lá ela foi homenageada como a obreira mais antiga da igreja universal ela foi homenageada como a obreira mais antiga da igreja universal foi entrevistada quando a universal comemorou seus 40 anos agora o Renato Cardoso essa obreira que foi homenageada que deu a vida pela instituição comprou material de limpeza do seu próprio bolso foi várias vezes a várias reuniões saiu de casa para ir para as reuniões comprou suco de uva para fazer santa ceia pão deu a vida trabalhando pela instituição nesse momento essa obreira está doente Renato Cardoso ela está doente com câncer precisando de uma consulta urgente no hospital do câncer do Rio e não tem ninguém para ajudar ela não tem ninguém para ajudar sabe o que acontece Renato? sabe o que acontece? essa obreira estou dando o exemplo dela mas tem muitos outros em situação parecida ela está abandonada ela está abandonada por todos na igreja que ela serviu por 37 anos Renato quer dizer ela não ela não quer uma visitinha não Renato ela não quer uma oraçãozinha não Renato ela está precisando agora do apoio financeiro da instituição que tanto ela ajudou que tanto ela fez mas vocês nunca ajudaram financeiramente os seus próprios voluntários vocês fazem trabalhos sociais de fachada com a ajuda dos próprios voluntários e depois você vem pegar notinha de dois reais para fazer videozinho falando do valor que a pessoa tem que ter que ela tem que entregar porque para Deus é como se fosse um banco central na cabeça de vocês o Deus do evangelho que enviou Jesus é um Deus corrupto que tem que pagar para receber tem que dar para receber Renato Renato Cardoso eu falo o seu nome sem medo de você você acha que eu tenho medo de vocês? você acredita mesmo que os vídeos que eu tenho publicado nesse tempo que eu tenho nas redes sociais você acha realmente que eu tenho medo de vocês dos seus advogados? não tem medo não Renato porque eu creio que são os corajosos que Deus chama eu não tenho raiva de vocês eu não tenho ódio de vocês eu oro por vocês para que vocês se arrependam e esse versículo que você está usando de maneira solta aí como vocês sempre fazem dizendo que eis que farei novas todas as coisas vocês estão tirando de um contexto totalmente errado quando a pessoa realmente se converte a Jesus interiormente ela muda suas atitudes ela procura se tornar uma pessoa melhor ela procura se tornar uma pessoa mais grata a Deus ela procura se tornar uma pessoa que compartilha mais com seu semelhante ela passa a se tornar uma pessoa que se preocupa mais com seu próximo mas ela enfrenta a luta Renato ela passa por um momento difícil ela passa por um momento de escassez ela não vive como vocês ensinam que quando a pessoa se converte ou quando ela tem esse suposto encontro com Deus ela se torna uma milionária ela começa a ser uma visionária a ser rica que ela tem que ser rica como um dos seus bispos de maneira irresponsável falou que uma das provas de que a pessoa não é de Deus é que ela não tem dinheiro então Renato Cardoso quero dizer para você que a mudança trazida pelo evangelho da graça é a gratidão porque nós só vamos ter Renato grava isso que eu estou falando para vocês nós só vamos ter uma nova vida de fato de verdade na eternidade aqui nesse mundo não tem como ter uma nova vida você pode ter um novo comportamento você pode ter um novo coração você pode ser uma pessoa boa uma pessoa que perdoa mas nova vida exteriormente uma vida realmente exterior não busque isso meu amigo você que está sendo induzido a acreditar que você vai ser milionário que você vai ser um campeão a vida tem dificuldades nós enfrentamos momentos difíceis eu até creio que você empenhando na sua profissão empenhando nos seus estudos você se esforçando você alcança uma vida de qualidade mas não busque isso para a sua vida como prioridade não como prova de que você é de Deus de que sacrifício você fazendo um sacrifício você estará agradando a Deus tudo conversa fiada Jesus já fez por nós o sacrifício olha essa obreira que está aí precisando de apoio financeiro enquanto líder religioso o teu sogro Renato Cardoso é um banqueiro tem um banco vocês não ajudam as pessoas vocês não dão devido valor às pessoas e hoje em dia está mais do que claro do que templo é dinheiro templo significa dinheiro igreja são pessoas igreja são pessoas e vamos continuar aqui denunciando as suas hipocrisias Renato espero que você não me não me processe porque é isso que faz parte e se vocês processarem eu vou trazer a público eu vou me trazer a público porque aqui não tem covarde você precisa aceitar as críticas e as denúncias com coragem a mesma coragem que nós temos de vir aqui para falar das suas hipocrisias e das hipocrisias dos seus pares aqui não tem covarde vamos levar as pessoas ao que importa Renato dê valor a quem está perto de você Renato dê valor a quem trabalha com vocês Renato não faça isso não não venha com filosofia barata não Renato vocês são filósofos de metigela essa que é a verdade e vamos continuar denunciando quero agradecer a você pela presença convido a você meu irmão a me ajudar a denunciar a levar a verdade através do seu like você não paga nada o vídeo eu que faço de espontânea vontade daqui a pouco eu vou sair para trabalhar eu peço para você me ajudar se inscrevendo no canal pode baixar o meu vídeo para o seu canal e divulgar divulga essa verdade vamos levar as pessoas ao conhecimento que Deus abençoe a todos um grande abraço e até o nosso próximo vídeo tchau